Na clonagem é a união de dois indivíduos, um serve como cavalo, o outro como cavaleiro. Nós usamos como cavalo o 1188, porque ele é resistente à murcha de ceratociste, que é o mal do facão, a fitófara, que é a podridão parda, e a vassura de bruxa também. São resistentes, mas não quer dizer que não venham a ter, venham, mas em menor incidência, incontrolável. Dessa forma o cavalo é o 1188 e hoje o pessoal usa muito também, o CPEC 2012 comum, que dão bons porta-enchertos também. E na parte aérea a gente vem com materiais como o PS319, o CPEC 2002, o SJ02, o CCN51, o CCN10, clones de alta produção. Então dessa forma, do local do enxerto para baixo, para as raízes, vai ser o indivíduo, para cima vai ser a parte aérea da planta responsável pela produção, a genética, uma genética autocompatível.